Estamos aqui no seminário Rumos da Economia, o que fizemos e o que precisamos fazer. Organizado pela divisão Seminários da Brasileiros Editora. Aqui conosco, Joesley Batista, presidente da JTF Investimentos. Várias sondagens, elas mostram redução do otimismo no comércio e na indústria. O senhor vê a economia em retração nesse momento? Olha, nós trabalhamos com alimentos e alimentos é menos sensível a essa questão das expectativas. O nosso negócio, a gente tem crescido comparado o ano passado com esse ano. A gente tem observado uma contínua procura por produtos de maior valor agregado. Ou seja, isso é um bom sinal, sinal que os consumidores estão com a renda em ascensão. O mercado financeiro tem encarado a atual gestão da economia com pessimismo. Qual a sua expectativa como empresário para a política econômica depois das eleições presidenciais? Então, esse ano, acho que a gente está vivendo dois mundos. O mundo real, que é das empresas, do consumidor, que é um ano que a gente está muito otimista. Tem Copa do Mundo vindo aí, enfim, a economia real. Agora tem essa questão política, que existe um debate político aí que, enfim, é legítimo. Esse ano, cada candidato aí vai tentar expor o seu lado, o seu ângulo e tal. Mas, na realidade, o Brasil continua crescendo quando comparado com os outros emergentes. O Brasil continua crescendo e desenvolvendo. E, assim, no nosso negócio, na economia real, acho que a gente passa um pouco distante aí desse debate político, de eleições e coisas. O senhor tem negócio no mundo inteiro. O que o senhor traria da política econômica, se isso fosse possível, dos outros países aqui para o Brasil? Então, o Brasil, como toda economia, como toda democracia, vem se amadurecendo. A gente, às vezes, esquece que há 30 anos atrás nós tínhamos um governo militar. Então, a democracia do Brasil é muito jovem. Eu acho que a gente está tomando avanços aí. A gente, o Brasil hoje, já se abriu, hoje é um grande exportador, tem acesso a vários mercados. E são de fases que vai se fazendo. O grande tema, que isso não é novidade, já tem sido bastante falado aí, essa questão da produtividade, se fosse eleger e falar, assim, um tema, eu acho que o principal desafio hoje do Brasil é a produtividade. E a produtividade, ela se ganha com um conjunto de pequenas reformas. Eu acho que as grandes reformas o Brasil promoveu, que foi a estabilidade da economia, o controle da inflação, o câmbio livre. Agora, a agenda, ela é ganhar produtividade através de um conjunto de pequenas reformas, assim, e é o que a gente está vendo, o governo dedicado aí. Todo dia que eu leio os jornais, eu estou vendo o governo nesse caminho. Quais são os setores do Brasil que mais devem crescer nos próximos anos, na sua opinião? Tomara que seja o nosso, né? Mas se não fosse o seu? Não, então. Eu acho que o Brasil está acompanhando a tendência do mundo aí, né? Esse lado da internet está crescendo muito, o lado da informação. Enfim, e vai existir sempre a velha economia, que é o alimento, é a moradia, né? Isso aí. Mas para quem levanta a sede e trabalha, não precisa se preocupar, não. Todo negócio é promissor. E se o senhor fosse começar hoje do zero, em que o senhor empreenderia? Vale alimentos. Ah, outra coisa. Puxa vida, eu te juro para você que eu faço, tudo o que eu faço, eu faria de novo. Então, talvez eu repetiria a mesma história. A gente gosta do que faz, acredita, enfim. E realmente a gente acredita que tudo o que é feito com dedicação, tende a prosperar, tende a ser um bom negócio. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Obrigado.